Fala, meu povo! Finalmente o filme de Breaking Bad Al Camino chegou na Netflix. Estamos aqui para falar o que achamos, já que nós éramos um daqueles fãs doidos de Breaking Bad. Entendeu? Que acha que Breaking Bad mudou a vida de todo mundo. É isso aí. Que acha que Breaking Bad é a melhor série do mundo, da história, da existência, do universo, do entretenimento. Então nós, fãs, fanáticos, loucos de Breaking Bad, viemos aqui falar sobre esse filme maravilhoso. A favor ou contra... Eu já falei que é maravilhoso. Viemos falar a favor ou contra desse filme maravilhoso Perfeitos Sem Defeitos. É isso. Entenda se quiser. Antes de começar a falar de Al Camino, um recado para vocês rapidinho. Se você acompanha o nosso trabalho, curte o nosso conteúdo, entre para o Apoia-se. O link está aqui na descrição. Você pode ir lá no nosso site, ler todas as metas, todas as recompensas e fazer parte desse grupo que apoia e incentiva o nosso trabalho mensalmente de diversas formas e que participa de várias outras coisas fora daqui do nosso canal. Sim. Inclusive um grupo exclusivo no Telegram de bate-papo. Estão todos mais do que convidados. Ficaremos felizes em recebê-los em nosso grupo de apoiadores. Sempre. Lembrando que sempre a gente está fazendo um encontro ou outro, mas em dezembro teremos um encontro super exclusivo durante a CCXP. Aguarde mais informações essa semana que teremos vídeo no canal e muitos stories explicando tudo sobre o Coxinha XP, especial CCXP 2019 para vocês. Boa! Beleza? Beleza! Vamos falar de Al Camino. É isso aí. Antes da gente falar do que a gente achou, eu queria trazer uma polêmica que eu andei vendo nos últimos dois dias desde que o filme chegou na Netflix. Sim. E isso é muito doido, né? Que a internet é tão democrática, mas tão democrática, que ela chega a ser um nojo. Você olha para ela e fala, nossa, você é democrática demais. Você dá voz para a gente demais. E aí você fica meio insuportável demais, às vezes. Aí tu trouxe um textão. Não, eu nem vou fazer textão. Qual é a polêmica? Eu vou trazer o problema. As pessoas, algumas pessoas, fãs de Breaking Bad, acham que Al Camino é uma oportunidade que o Vincent, que é o criador de Breaking Bad, encontrou de ganhar dinheiro anos depois do fim de Breaking Bad. Sim. Ele continua ganhando dinheiro desde o fim de Breaking Bad, gente. Temos Better Call Saul no ar, fazendo sucesso e ganhando prêmios desde então. Ganhando prêmios, sim. Então, primeiro, essa teoria de que ele inventou um jeito de ganhar dinheiro, furada, porque o cara está rico, milionário, e você aí achando que em 2019 ele decidiu pegar migalha. É verdade. Não é migalha. Ele realmente pensou numa história e decidiu entregar. Sim. Segundo ponto que estão comentando, a série, a série não, o filme, tem uma história e uma narrativa muito lenta. Aham. E isso fez com que as pessoas ficassem incomodadas, como se não tivesse argumento ou história suficientemente atraente para colocar ali no filme. E, portanto, ele só fez uma aventura qualquer e trouxe um personagem qualquer ali que, ok, não tinha tido um final e foi uma coisa meio sem pé nem cabeça, que não acrescentou muito à história. Sim. Em resposta a essa segunda crítica, eu tenho um questionamento. Que é um questionamento. Breaking Bad, em algum momento, foi rápido e agitado para vocês? Porque, de 2008 a 2013, eu vivi os momentos mais lentos, imersivos e reflexivos com a história de Breaking Bad. Exatamente. Ele tem um estilo de narrativa... Arrastada. Que é assim, estou entrando nessa sala e aí eu realmente entro na sala, abro a porta. Exatamente. Entro na sala. Nunca foi, ó... Caminho em silêncio até uma cadeira. Sento na cadeira. Exato. Respiro fundo. Uma coisa importante. Eu vejo a paleta da parede do ambiente. É. Da cortina do ambiente. Tanto que tinha várias teorias das cores por causa de Breaking Bad. O fato... Foi feito um estudo de cores, fato, de Breaking Bad. Toda cena importa. Toda música importa. Toda formiga andando no chão daquele deserto importa. Exatamente. Lentamente o Walter White trilhou a sua história junto com o Jesse Pinkman e a gente. Ninguém tinha pressa com Breaking Bad. Não. Ninguém acelerava a história de Breaking Bad. Então, É o Camino não poderia ser um filme adequado aos padrões desesperados de narrativa de 2019. Exatamente. É para o fã raiz. Aí vem aquele negócio. Ah, mas não pode fazer um filme para um nicho X entender. Você tem que falar com todo mundo. Diz isso para o Tarantino. Ninguém é obrigado a falar com todo mundo se não quiser. Se a pessoa quiser falar com três candanguinhos que são os fãs dele, a pessoa vai falar com os três candanguinhos, gente. Cara, uma... Assim, a gente, óbvio, vai falar aqui do filme. Então, tem spoiler do filme. Sim. Mas, eu acho que essas pessoas reclamam muito porque se passou muito tempo. Ah, não é tanto tempo. Você acha que é muito tempo? Foram seis anos só. Se passou muito tempo do filme, só que assim que o filme, ou a série, se passou muito tempo da série, mas assim que a série terminou, uma pergunta ficou na mente de todos os fãs. Tipo, caraca, o que vai acontecer com o Jesse? O que aconteceu com ele enquanto ele estava preso? É, porque ele era um personagem muito carismático na história. O Walter White, ele era o anti-herói. E ele estava contando a história dele, mas o grande alívio cômico, aquele que era humanizado, que a gente se identificava, de certa forma, era o Jesse Kirkman. Ele era a gente ali dentro da história. Né? É. Ele era um menino sem futuro que foi salvo pelo Walter White. Então, essas coisas de fã se tornou uma necessidade quando você é um contador de histórias. Para fechar uma história. Mas não foi por isso que eu acho que esse filme foi criado. Existe um motivo maior. Você quer falar agora ou depois? Eu quero falar no final. Tá. Eu queria só complementar essa parte da história de Breaking Bad e do porquê que é tão relevante trazer esse filme. Uma terceira crítica que eu vi foi que, por exemplo, o ator que interpreta o Jesse Pinkman, ele não emagreceu para o papel e que existe um problema de continuismo ali entre o final de Breaking Bad e o filme. E, sinceramente, assim, eu acho que uma exigência estética com relação à idade e corpo de atores e atrizes para histórias de continuação é uma exigência estética que fala muito mais sobre nós, espectadores, do que sobre a história em si. Porque estamos falando de uma história de ficção, de um universo de entretenimento. Se você não colaborar com o entretenimento, colocando a sua imaginação para funcionar, o entretenimento não funciona. Ele não entrega o que ele se propõe a entregar. O Jesse Pinkman, ele é muito mais a entidade do personagem do que o corpo do ator que interpreta o Jesse Pinkman. Então, se o menino está um pouquinho mais... E, gente, é muito pouquinho mais gordinho do que o outro Jesse Pinkman de seis anos atrás do final da série, cabe a nós entender que aquele ali é o mesmo ator, que a essência do personagem está ali naquela pessoa interpretando e que está tudo bem. Então, eu acho que a gente tem a nossa parcela dentro dessa contação de história para ver que todos os atores envelheceram. Gente, todo mundo envelheceu no filme. Agora sim, vamos abrir um parênteses de momento abismo aqui. O Walter White quase não envelheceu. Ele continua muito igual, inclusive no corpo dele. O físico dele é perfeito, assim, como o Walter White mesmo. Ele fazendo a cena do início da história dele, o flashback, é absurdo. A gente sabe que ele envelheceu. Porque o Jesse mudou. É, o Jesse mudou. A gente vê isso e a gente... Cara, eu sou fã. É. A gente olha para o Jesse ali tentando fazer a cena dele jovem, a interpretação dele é a interpretação de atorzão, assim. É, ele melhorou como ator, né? A gente acredita na interpretação. Muito? Não, e ele melhorou muito. É tipo o Will Smith imitando o Fresh Prince, assim. Tipo, não tem como, porque ele melhorou como ator. É. Então ele não consegue errar na atuação como o Jesse errava lá em 2003, assim, quando começou, né? Exatamente. Em 2008. Então é... Só que o Walter White ali é assustador. É, ele é assustador. Ele, eu fiquei impressionado. Fiquei, cara, ele não precisou de nada. E é uma cena que resgata nosso carinho por Baking Bad, que o Better Call Saul não conseguiu. É, mas é porque é uma cena, primeiro, nostálgica. A gente tem o trailer que aparece ali. Eles estão tentando vender o primeiro lote de metanfetamina. O Walter White está doente, tossindo sangue ainda. Caraca. O Jesse ainda chama ele de professor, de Sr. White. Existe uma relação ainda muito hierárquica entre os dois. A relação de carinho e de proteção do Walter para o Jesse também está começando a acontecer. Então é tudo muito embrionário nessa cena. Para a gente é nostálgico ver esse início, que foi o início que encantou todo mundo, né? Mas, enfim, eu acho que essas são as três maiores reclamações que eu vi os fãs fazerem do filme É o Camino. Eu acho que a gente, como fã, também precisa se acalmar um pouquinho. E entender que determinadas histórias não se atualizam para esse momento que a gente vive de muitos streamings, muitas séries, muito conteúdo, muita maratona, maratona, maratona e conteúdo esfregando na tua cara e você em desespero. Breaking Bad não pertence a esse período. Breaking Bad é uma história lenta, calma, tranquila. E que trilha a sua trajetória no seu próprio ritmo. É, teve... A época de Breaking Bad foi quando estava virando o estilo de narrativa. Sim. E como ele começou com o estilo de narrativa bem início dos anos 2000, ele permaneceu com o mesmo estilo de narrativa até o final. Sim. Só que junto com ele tinha uma galera que já não aguentava mais esse estilo de narrativa. Então, Breaking Bad não pegou essa galera. Não, a gente... Assim, só para ter uma referência para vocês de hype. Game of Thrones é a maior série assistida de todos os tempos. É. E ela começou em 2011. Sim. Breaking Bad terminou em 2013. Se você pegar, assim, é outra história. É como se tivesse, tipo, era paleolítica, neocláspia, sabe? É isso. São eras diferentes do entretenimento. Gerações diferentes. Foram feitas por pessoas diferentes. E eu acho que o Vincent sabe que a história dele tem um ritmo, tem um legado que ele precisa honrar. E ele entregou um filme dentro do legado que ele precisa honrar. É aquele correto. É que ele imagina que o William Shakespeare estaria vivo escrevendo livros agora. Ele não ia se adaptar. E aí você vira para ele e fala assim, ah, não escreve de forma tão rebuscada, não. É. Escreve mais moderno. Ou então você virar para Saramago e falar, que tal umas vírgulas? É. Hein? Umas vírgulas, só para eu entender melhor, sem ler 35 vezes seus livros, ele ia falar, vai catar coquinhos. Ou então virar para o Tarantino, que está vivo, e falar assim, sem sangue dessa vez. Ah, gente, não dá, né? Se existe um artista com a sua obra, respeite a obra e o artista. Vamos. Mas... Agora, se você não é fã do artista e nem da obra, não precisa também ficar dizendo que ele está errado. É. Você só não é fã. É. E está tudo bem. A história foi feita para contar o que aconteceu durante ele estar preso lá com aquela galera. Sim, o cativeiro do Jesse. O cativeiro, isso, eu não estava lembrando a palavra. E o depois. Sim. A fuga. É, depois do Robert White morre e tudo mais. E é um filme que, se você pensar em tempo de contação de história, é muito pouquinho. São duas horas de filme, que parecem dez horas do nosso atual espírito de consumo de conteúdo. Mas é muito pouquinho do tempo, assim, ele foge, tem uma pequena tretinha e alasca. Aí você fica duas horas para isso tudo. Então, mas eu tenho uma reclamação. Que não foi nem parte do filme. Foi com parte da divulgação de imagens da dona Netflix. Eu em parceria com a Entertainment Weekly. Sim, eles postaram essas imagens aqui ao lado. E aí eu te falo, cadê metade desses personagens que eles postaram aí? Cara, não tem Skylar, não tem o Gust... Como é que é o nome dele? Gustav. Gus. Gus. Não tem o, óbvio, o policial, porque ele morreu. Mas ele apareceu. É, mas tipo, não tem. Não tem, é. Mas ele morreu. Mas eu acho que... Você acha que a carta é para quem? Você conseguiu ver a carta do Jesse no final? Ah, eu acho que é para o filho, não? O filho não morreu? Ou para a Skylar? Será? Caraca, se for para a Skylar... Eu não vi. Eita, Brasil. Eu não vi para quem foi. Eu não reparei isso, não. A gente só viu uma vez o filme. Eu quero ver de novo. Porque da primeira vez eu estava muito, tipo, breaking bad. Breaking bad. Eu estava muito ansiosa. Pior que passou essa cena da carta e eu ia dar uma... Parada ali para dar uma... Se você sabe para quem ele enviou a carta por algum motivo, comenta aqui que a gente quer saber. É, ficou um tempo parado, né? Naquela cena da carta. Só que eu acabei no... Ah, agora você perrou a minha cabeça. Amei que a minha Jessica Jones apareceu de novo. Sim. Que ela estava linda, conversando com ele, dando as lições de moral que ela dava. Aliás, eu shipava muito esse casal. Achava... Gente, se você pudesse... E ele era muito apaixonado por ela, né? Se eu tivesse canal para fazer live no período de Breaking Bad, nossa, eu ia ser tão feliz, cara. Cara, é tão incrível ver essa série. Era tanta teoria que a gente fazia sozinha em casa, caras. É verdade. Mas, enfim. Aí tem esse período, então, de contação de história. E eu achei muito legal, assim, por exemplo, quando o Jesse chega na casa dos amigos e tem o Skinny Peach. E o Jesse pergunta, tipo, por que você está fazendo isso por mim e tal? E ele fala, cara, eu sou seu fã. Você é meu herói. Olha isso, cara. Eu achei isso muito fofo, né? E eu acho que isso é uma resposta direta do autor. É. Por que ele está fazendo esse filme? É porque a gente é fã. A gente é fã. É para isso mesmo. É para a gente. É. Não é? Não é lindo isso? É. Só que eu não acho que esse seja o verdadeiro motivo desse filme existir. Tudo bem. Aí ele vai lá, pede ajuda para os amigos. Os amigos ajudam. O é o caminho, o é o carro. E aí você começa a ver a trajetória desse carro e a história dele e tudo mais. A gente tem um retorno de personagens secundários de Breaking Bad. Assustadores. Mas que ainda assim eram personagens de muita relevância para a história do Jesse. Uhum. Isso que eu achei legal. Todos esses personagens eram secundários para o Walter White. Exato. Porque a família do Walter White era a coisa mais importante da história. E o próprio Walter White. Quando você tinha o Jesse como coadjuvante dele e o núcleo do Jesse, essa galera era muito submundo de Breaking Bad, assim, para a gente, sabe? E eu achei legal o filme focar nesse núcleo porque eles ganharam força. Existe uma história por trás dessas relações. E a gente pôde entender como que o Jesse lidava com essa galera também. Ele estava, em parte, traumatizado e, em parte, resgatando alguns valores importantes para ele continuar. A gente compreende a fuga dele. É. Exato. Né? É muito legal isso. Eu achei muito inteligente da parte da construção desse roteiro do filme, assim, porque ele virou e falou assim, gente, vocês já viram a história do Walter White? Ele já morreu. Isso não vai mudar. Foca nesse menino aqui, ó, que sobreviveu e pode viver uma grande história também a partir de agora. É, e é aquela parada, né? O Jesse Pinkman, ele era um personagem que ele não aprendia com os próprios erros. É, não aprendia. E agora, ele não tem mais muleta para se debruçar. É. E aí, ele começa a relembrar de diversos momentos dessa fase sombria da vida dele e de fases mais tranquilas da vida dele, para ele resgatar os aprendizados e se tornar uma nova pessoa, porque ele tem uma chance de recomeço. Sim. Eu amei o filme, gente. Eu estou completamente apaixonada. Eu acho que a Netflix, eventualmente, ela consegue ser muito assertiva. Ninguém é assertivo o tempo todo. Mas, tipo, eu acho que em Gilmore Girls ela acertou muito. Eu sou muito fã da série e eu gostei muito do Revival. Sim. Eu acho que agora ela está acertando com Breaking Bad também, trazendo esse filme. Acertou com Full House, trazendo Fuller House. Eu acho que são séries que não tiveram, talvez, o impulsionamento de fama naquele período em que elas foram lançadas. E que agora acaba sendo um temperinho, assim, a mais. para pessoas que, desde aquela época, acompanhavam séries, mas não existiam fandoms alucinados para fazer parte. Exatamente. Fala a sua teoria, Panda Mendes. Então, a gente sabe que o ator... Como é o nome do ator que faz Jesse Pinkman? Aaron. Então, a gente sabe que ele vai participar de Westworld. Sim. Certo? Certo. E que Breaking Bad ainda é uma série muito vista na Netflix. É uma das mais assistidas. E no mundo pirata também, é uma das mais assistidas. E existe uma dificuldade de liberar esse personagem do ator. E a gente viu isso na Comic Con. Ele estava lá, no painel de Westworld, e as pessoas só gritavam, Yo, bitch! Enquanto ele falava. E ele ficava, gente, é Westworld. Foca aqui comigo. E aí, a gente precisa, assim, pensar, tipo, esse personagem não morreu, mas ele não teve um final. É. Eu acho que, no consciente coletivo, precisava disso. Ah, sim. De um final para o personagem. O closure do nosso cérebro, né? É, porque não fechou. É, verdade. É uma porta que não fechou. Verdade. Nesse filme, a gente tem uma única cena dele falando, Yo, bitch, que é uma cena do passado. É do tipo, isso é o passado dele, não o presente. Acabou. É. Ai, que lindo. Gostei disso. Concordo. E a Netflix apostou nesse filme, tipo... Concordo. É verdade. Precisamos fechar essa porta para o setor. Achei bem legal. Não é bonito? Concordo. Para mim é isso. Acabou. Né? Achei muito legal. E agora ele pode fazer o Westworld Empate. É, ele pode seguir com a carreira dele. Não tem nada a ver com o Breaking Bad. Ter fama em outros lugares e não espere o Jesse Pinkman em Westworld, porque a história dele acabou e ele tá no Alasca, gente. E o último Yo, bitch, foi presenteado pra você. Exato. O último. Achei ótimo. Eu dou cinco coxinhas pra El Camino, porque eu acho que ela honrou o legado de Breaking Bad, honrou a história e deu o final bem digno pro personagem do Jesse Pinkman, que nunca conseguiu se aliar a ninguém por muito tempo. ele é um homem sozinho e ele teve uma grande paixão e ele teve a despedida agora nesse filme dessa uma grande paixão da vida dele. E você? Eu dou quatro coxinhas. Porque... Você usou chato mesmo. Não. Beijos. Mentira. Por causa dos personagens que não apareceram. Ah, tá. Você queria Skylar. Me instigou o Gus, um flashback com o Gus, um flashback com a Skylar, então a Skylar aparecer, o Júnior aparecer. O Mike não tá nesse mosaico e ele começa o filme com o Mike, né? Isso. E essas cenas são muito incríveis. É. E aí eu entendo fora que o Mike deu no Hugo Glodge no Emmy. É, total. Nesse momento eu entendo fora que o Hugo Glodge falou, você tá sabendo alguma coisa de El Camino? Aí ele sim. Aí ele, você pode falar alguma coisa pra gente? Aí ele não. Né? Porque a... Tu ficou um silêncio constrangedor. A conversa do Mike com o Jesse é tipo, vai pro Alasca. É. Caraca, é o final do filme, sabe? É o final do filme. Verdade. Enfim, comenta aí o que você achou de El Camino, filme de Breaking Bad. O que você achou dessa história resgatar os valores dessas séries que eram mais lentas, com uma narrativa realmente mais arrastada e tempo pra gente perceber o ambiente, o clima, a música, o espaço, o ar, a nossa energia, ir no banheiro, voltar e ainda tava entrando na sala. Conta aí o que você acha disso. E conta também uma curiosidade que eu tenho muito. Qual série que você assistiu entre os anos 90 e 2013, 2012, assim mais ou menos, que você gostaria que tivesse um filme só pra contar o final de algum personagem que pra você ficou mal resolvido em alguma história. Vai que a Netflix aposta, né? Conta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho